Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser a continuação da skincare routine e hoje temos então a nossa skincare routine de noite. Tal como no dia, já sabem que isto são os produtos que têm dado a resultar para mim, as rotinas e ingredientes altivos que têm funcionado para mim e que eu sinto que fazem com que a minha pele esteja com bom ar e eu acho que podemos comparar a todos que pelo menos está com bom ar, não está com ar irritado nem nada. E está com um glow jovem, que é isso que eu também quero manter. Não só rugas longe como um glow jovem, mas glow sem ser oleoso. E então, hoje vou partilhar convosco, já estava a devagar, vou partilhar convosco os meus produtos favoritos na minha skincare routine de noite, o que eu tenho que estar a utilizar neste momento. Obviamente eu vou experimentando sempre produtos diferentes e portanto faz sentido estar sempre a fazer este vídeo atualizado porque eu vou mudando de produtos que estou a utilizar. Hoje vamos falar sobre os meus favoritos da minha skincare routine de noite. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Assumindo que eu me maquilhei, a primeira coisa a fazer é o double cleansing. Seja com maquilhagem no rosto ou se é maquilhagem no rosto, tem sempre que começar por limpar o vosso rosto, é o mais importante. Eu para o double cleansing, tenho utilizado sempre um óleo de maquilhante, vocês sabem que eu gosto muito ou de cleansing balms ou de cleansing oils e eu tenho andado viciada desde que experimentei este produto. Lá para julho ou agosto, tenho utilizado no on-stop este Ionic Calendula Complete Cleansing Oil. É um óleo de maquilhante maravilhoso, tem um cheiro incrível, tira tudo, 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 só com um pump. Deve ser dos cleansing oils que eu alguma vez usei na minha vida que menos preciso, menos quantidade preciso para remover o meu full face of makeup. Seja máscara à prova d'água, batom long lasting, base, concealer, contorno, tudo. Isto só com um pump, tira tudo e eu adoro a facilidade, a rapidez e a sensação da minha pele depois de utilizar este produto. Portanto, eu aplico no meu rosto, cheio de maquilhagem seco, massajo tudo muito bem e depois retiro com água. E depois sim, passo para o cleanser de momento. Este aqui, vocês encontram nos sites coreanos, eu vou deixar os links como sempre na descrição. E como cleanser? Eu estou a utilizar de manhã um cleanser um bocadinho mais tipo esfoliante. À noite, como faço o double cleansing, tenho que estar a utilizar algo mais cremoso, mais calmante, mais soothing, digamos assim. Porque como limpo já intensamente de manhã com alguma esfoliação e faço o double cleansing à noite, não quero estar a fazer, e muitas das vezes eu uso princípios ativos tipo retinol à noite, eu não quero estar a deixar a minha pele demasiado sensibilizada. Ou seja, não uso o cleanser da manhã por uma questão de já ter princípios ativos, pronto, que embora sejam concentrações poucas, depois às vezes eu uso retinol por cima e se calhar pode ser tomates. Então, estou a utilizar um cleanser muito basiquinho, mas muito, muito, muito cremoso, muito gentil e que me deixa a pele bem suavezinha, bem hidratadazinha, bem fixe. Este tinha aqui para experimentar da marca G9 Skin, é uma marca coreana também, e é o White In Milk Whipping Foam. Eu li este, não me pensei, isto vai ser tipo uma esponhinha, uma moussezinha, uma cena mesmo tipo cremosinha, suavezinha, hidratantezinha na pele, e é exatamente o que parece. É tipo uma mousse cremosinha que parece tipo, parece chantilly na vossa pele, tipo, bem estranha a sensação, mas é bem cremoso e deixa a pele soft, 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 hidratada, macia, embora limpe bem, deixa a pele muito suavizada. Eu acho que para quem tem pele sensível isto poderá ser maravilhoso, ou até quem tem pele seca, eu gosto muito dele à noite, porque obviamente já limpei mais em profundidade de manhã e obviamente faço o double cleansing, então assim acabo por não deixar a minha pele demasiado ressecada, nem demasiado agredida. Este se eu gostar muito, só preciso de um uniquinho, eu acho que isto me vai durar uma vida, eu já estou a utilizar até para um mês, parece que está novo, novo, novo. Adoro, portanto, cleansing oil e cleanser, ou se não tiver maquilhagem, só o cleanser. Depois, como vos disse, eu à noite tenho várias rotinas diferentes. De manhã, a única coisa que muda basicamente é o tónico, vou alternando entre dois tónicos, à noite eu tenho rotinas efetivamente bastante diferentes. Na noite do retinol, que eu faço retinol de duas em duas noites, ou seja, se eu fizer hoje, não faço amanhã nem depois, faço depois da manhã outra vez. Portanto, imaginem três rotinas diferentes de noite. Retinol, outra, outra, retinol, outra, outra. Sempre isto. Assumindo que hoje, digamos, é noite de retinol, eu estou a gravar isto de manhã, estou a gravar isto logo a seguir, à skincare routine da manhã, mas assumindo que hoje é noite de retinol, e por acaso vai ser, a noite de retinol é simples. Eu tendo hidratar a pele, e pôr os retinóis, e depois pôr tipo algo calmante e hidratante para selar. Porque a tendência com o retinol, principalmente com o retinol de 1%, que eu estou a utilizar aqui, tipo fortíssimo, a tendência é isto de secar a pele à brava. Então, o que é que eu aplico antes do retinol, logo a seguir a limpar a pele? Aplico o Cosrx Snail 96 Mucine Power Essence, a essência de baba de caracol maravilhosa e hidratante, que toda a gente fala que eu amo profundamente, esta gente é bem a minha terceira. É uma babinha hidratante, que preenche a pele, dá luminosidade, tem ácido deslorónico, tem baba de caracol, acima de tudo hidrata a pele, é só um suporte de hidratação bom, e a seguir utilizo creme de olhos de retinol, e sérum de retinol. Creme de olhos, vou utilizar este retinol intense, da Sun By Me, é 0,1% de retinol, à volta dos olhos eu acho que é mais que suficiente, porque os nossos olhos são sempre mais sensíveis, e eu nem sequer sei se há cremes de olhos de retinol, com mais do que 0,1%, no momento eu não o vi. Retinol é uma poderosíssima entidade, acho que é a mais poderosa entidade que existe no mercado, mas tenham a atenção se introduzirem o retinol na vossa rotina, sensibilidade, começarem a introduzir lentamente, irem aumentando a quantidade, não comecem logo com 1%, 1% acho que é o máximo, se não me engano é o máximo de venda possível, máximo potência de venda livre, isto eu queria dizer e não me saiu. Portanto, isto em termos de venda livre, sem ser recomendado por um dermatologista ou receitado, é o máximo que vocês conseguem comprar. Depois do creme de olhos, meto o meu sérum de retinol da Inkey List, que é o 1% de retinol serum, durante muitos anos eu utilizei o clássico retinol serum da Inkey List, que é mais suave do que este. Logo a seguir a este, meto tipo um creme calmante e hidratante, para tipo restaurar a barreira da pele, Cicaplast, é tipo um reparador e cicatrizante para a pele. Depois tenho outras noites, como vos disse, em que vou alternando alguns produtos. Então, há sempre uma noite em que eu utilizo a essência, esta essência também é de uma marca coreana, adoro isto, isto é a Vegan Active Berry First Essence, o ingrediente principal disto é resveratrol, que é tipo, digamos que, é o primo mais natural do retinol, mas menos potente, e não causa tanta sensibilidade na pele, nem nada, pronto. Tem, acima de tudo, tem propriedades de entidade, então eu uso esta essência depois de lavar, os produtos de lavar são iguais. Numa das outras rotinas de noite, eu utilizo esta essência, que é tipo hidratante, tem propriedades de entidade, e depois eu utilizo este tónico, da Innstree, que tem chá verde, e ajuda a hidratar a pele, enquanto também ajuda a balancear a produção de óleos, ajuda com pele oleosa, por estudo, chá verde é tipo um ótimo ingrediente para peles mistas e oleosas, e eu gosto muito deste tónico. Faço estes dois, depois ponho o meu creme de olhos, que estou a utilizar para a noite, o Hydra Beauty Micro Creme Yo, da Chanel, creme de olhos básico de hidratação, espetacular, esta linha micro da Chanel é espetacular, e por fim termino com um creme de rosto, boé básico, tipo, boé básico, não tem grandes propriedades de entidade, mas na verdade, eu devo-vos dizer que estou a ressacar do meu Drunk Elephant Protein & Polypeptide Cream, eu adoro esse creme de noite, é tipo um dos meus cremes de noite favoritos de tudo sempre, só que não é o que eu vou há pouco tempo, então olhem, estou a ver se dou vazão a todos os que eu tenho que podem ser utilizados à noite e depois volto a comprar esse, mas bem, na segunda noite, esta é a minha rotina, na verdade a ordem é assim, tipo assim, então esta é a minha rotina, portanto, um bocadinho de anti-idade, hidratação, um bocadinho de cuidado com os esporos, etc, e um creme básico, que o da Fast State Beauty é tipo dos cremes mais básicos de todos sempre. E por fim, na terceira rotina também é bastante básica, basicamente eu uso ainda o meu Drunk Elephant, o Serum de Hidratação, o Be Hydra Intensive Hydration Serum, com ceramidas de ananás e pró-vitamina B5, utilizo o mesmo creme de chanel para os olhos, e termino com o Fast State Beauty, o creme, isto é bem básico esta noite, mas o que é que eu faço nesta noite? Como já fiz tipo esfoliações, cuidado dos pós, cuidado de tudo, isto é uma noite tipo, é a noite calma, digamos que é a noite para tipo, é a noite para recuperar, para depois logo a seguir, na noite seguinte, que é a terceira a seguir, vir o retinal outra vez, está a entender? Nesta noite é só focar na hidratação e acalmar a pele, muitas das vezes, é a noite em que eu misturo umas gotinhas do meu auto-bronzeador com o meu creme de noite para acordar com o glow no dia seguinte, porque nas noites anteriores eu vou tirando o glow com as esfoliações, etc, e então esta é a noite perfeita para fazer isto, então esta é tipo, a noite mais calminha, mais hidratante, mais rápida, mais reparadora, mais subtil para a minha pele, e lá está. Também é a noite em que eu acordo depois no dia seguinte com um golden glow e um bocadinho de bronze que vocês sabem que eu adoro. E por fim termino com produtos de lábios. Uma boa camadinha de bálsamo nos lábios e eu vou alternando muitas vezes estas máscaras de lábios. Uma das que eu mais gosto e que falo muitas vezes aqui no canal é a Laneige Lip Sleeping Mask. Isto é bem famoso por um bom motivo, são ótimas. Eu tenho especificamente o de cheiro Apple and Lime, tenho a grande de 20 gramas. Devo-vos dizer, se vocês aproveitarem agora nesta altura do Natal, Black Fridays, etc, para comprar minis, há uns minis muito fixos da Sephora e mesmo de Style Vanas e vários sites com várias pequeninas destas lá nés. Compensa imenso comprar as pequeninas porque eu tenho a minha de 20 gramas e uso-a não só a mim como em clientes. Eu tenho a minha pelo menos há 2 ou 3 anos e estou quase a meio ainda. E é algo que eu uso constantemente. Portanto, eu neste momento, quando a minha acabar, eu acho que vou comprar 10 minis e prefiro. Assim posso ir alternando os cheiros, sabores, cheiros e elas são sempre ótimas. Eu amo isto, gosto de utilizar também muitas vezes durante o dia, embora agora esteja a utilizar outra coisa durante o dia. Portanto, dia como noite, amo profundamente. Às vezes também me apetece ir para o meu da Glossier. Isto era o Glossier Balm.com no sabor cookie butter mas eu sinto que o cookie butter se começa a separar no tubo, começa a sair óleo e só depois o bálsamo mais espesso e então eu pus assim num potezinho que eu tinha da Lush para poder ir misturando. Isto parece que o bálsamo estava cheio mas isto já só era metade. Isto era metade do tubo da Glossier. Portanto, olhem, foi mesmo por acaso eu pensei vou passar para uma coisinha destas, um pote, porque assim eu posso misturar com uma espátula antes de pôr todas as noites porque eu sinto mesmo que ele separa o óleo e o bálsamo porque ele é assim muito hidratante sim e deve ter muito óleo ou algum óleo na sua composição e então eu sinto que ele no tubo se para e por muito que eu esmagasse o tubo e tudo mais e fosse para cima e para trás e agitasse nunca se voltava a misturar então passei assim para uma coisinha destas. Este cheiro é boa, boa, boa isto é os Glossier são maravilhosos só quando tiverem para a EMEA que podem fazer uma coisinha destas como eu fiz porque ele tem boa tipo, isto parece um bálsamo novo e a já só é metade e mais recentemente também tenho utilizado muito a Cosrx Lip Plumper embora esta é daquelas que eu uso mais durante o dia em casa ou quando chego depois de jantar antes de fazer minha skincare routine eu ponho muito esta porquê? Porque eu não gosto de ir a dormir ir de dormir ir de deitar com os lábios a arder mas isto faz um efeito maravilhoso nos lábios faz um efeito plump também mas deixa tipo, tudo que for peles vai à vida e deixa os lábios mesmo brilhantes e preenchidos porque tem AHAs, BHAs e vitamina C então lá está não só hidrata mas também faz uma esfoliação aos lábios é completamente transparente é assim tipo um gelzinho transparente que eu adoro mas lá está normalmente não me vou deitar com isto isto é algo que eu faço tipo ou a seguir ao jantar ou tipo a meia da manhã ou a meia da tarde também tenho esta Evelom Kiss Mix que eu também meto muitas vezes à noite na verdade as que eu mais meto à noite são Glossier, L'Anège e Evelom esta da Evelom já estou a dar um grande avanço já tem um grande buraco lá no meio este Kiss Mix é assim bem translucidinho por acaso vou pôr mais um bocadinho porque a minha do The Ordinary The Ordinary não da Inkey List absorve muito rápido e esta da Evelom eu gosto da sensação porque ela é bem entrelada faz aquele efeito refrescante vento de lado e hidrata também muito bem os lábios eu adoro portanto eu vou alternando balsames de lábios eu tenho um monte deles tenho um monte deles também o priorito não abri estes são os que eu vou dar vazão agora e são os que eu mais gosto e tenho que estar a adorar e faço sempre assim muito tempo assim uma camadinha muito boa antes de ir-me deitar e durmo com isto a noite inteira e acordo com lábios macios, hidratados e luminosos e pronto é isto do vídeo espero que tenham gostado como perceberam a minha estrutura de noite se veem os vídeos aqui há algum tempo continua mais ou menos a mesma que é ter tipo 3 rotinas de noite sendo que uma tem sempre como ingrediente principal o retinol mas bem eu vou alternando sempre produtos e vou alternando tipo os ingredientes às vezes por exemplo na do meio agora estou com o chá verde em termos de ingredientes mas bem vou sempre alternando a minha pele está a se aportar muito bem estou muito satisfeita com o aspecto de luminosidade continuo sem rugas continuo com a pele muito hidratada mas sem estar muito oleosa está a se aportar mesmo bem eu estou a gostar muito desta rotina de noite claro é muito complexa para quem não está habituado da skin care ou para quem usa muito pouca coisa ou tem pouco tempo isto é bem complexo mas há malta aí desse lado que vai dizer ah Rita és uma menina tipo eu faço coisas muito mais complexas whatever works for you vamos falar de skin care em baixo nos comentários deem dicas de produtos ingredientes coisas que acham que eu devo saber ou até os vossos produtos favoritos vamos falar então da nossa skin care routine e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo espero que tenha sido útil não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo Música 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 Música